Olha o tamanho dessa pita, meu irmão, olha o bote! Caraca, velho, quase pegou, mas o maluco é ninja, pegou logo na cabeça! Tá fazendo uma cena ali, hein, cara, ó! É grande pra caraca essa aí, meu irmão, uma das maiores que eu já vi em toda a minha vida, hein! Olha o tamanho dela, cara, confere comigo aqui esse tamanho, ó! Bom, beleza, tá, vamos por parte, porque eles esticaram essa serpente, mediram, e tão dizendo ali que ela tem mais ou menos 19 pés, Isso dá aproximadamente 5,7 metros, o que é maior do que qualquer sucuri que já tenha sido registrada oficialmente Sei que o pessoal fica chateado comigo, mas oficialmente, a maior sucuri registrada oficialmente tinha 5,21 metros E essa aí, 5,70 metros, o que estaria totalmente fora do padrão, visto que a Piton Bivitatus tem aí aproximadamente entre 3 a 4 metros Só que eu queria que você voltasse o vídeo e visse o cara e a cobra Será que realmente que essa cobra tinha esse tamanho todo? Eu acho que é enganação, não é não? Eu acho que é enganação, não é esse tamanho, ela não tem 5,7 metros Não é possível, cara, olha o tamanho do cara e olha o tamanho da cobra Pois é, mas isso aí, cara, saiu em tudo quanto é lugar como a maior Piton Bivitatus já encontrada na Flórida Tá, Henrique, mas que doideira é essa? Por que esse cara tá pegando a cobra? Por que é importante medir essa cobra? Vamos explicar aqui Essa aí é uma Pitomola, os Bivitatus, né? E o que acontece é que esses animais, eles existiam no centro arpetológico E teve um furacão lá na Flórida E elas escaparam e se deram bem na natureza Elas não são de lá, elas são do sudeste asiático E elas proliferaram E não só isso, como elas não têm predadores naturais E elas são predadores potenciais Elas se alimentam de tudo quanto é bicho Come aligator, come cegonha, come o que tiver ali, cara Come guaxinim, come gambá, o que tiver Tartaruga, deu mole e ela, peixe Deu mole e ela vai comer Ó, só pra tu ter ideia 95% da fauna silvestre Que existe no local Quando ela se espalha Deixa de existir Pois é Onde ela tá Onde ela fez ninho Onde ela criou Onde você tem aparecimento delas Até 95% dos animais Deixam de existir ali Porque ela devora tudo, velho E não é só isso, não Ela se dá muito bem dentro d'água Claro que não com tanta eficiência Conta uma sucuri Mas com uma eficiência muito boa também E ela pode se espalhar pra ilhas Nada quilômetros adentro O que é um perigo Porque ela se espalha mesmo Não tem predador natural E é óbvio que Se ela saiu do sudeste asiático Onde inclusive ela está Com problemas, né De vulnerabilidade Lá nos Estados Unidos Quando não tem predador É óbvio que indivíduos maiores Serão encontrados Agora Há de se convir comigo Comparando o tamanho do cara E o tamanho da serpente ali Né, cara Não tem proporção Como aquela de serpentes Ter 5,7 metros Se pegar o cara E colocar deitado Vamos supor que o cara Tenha 1,70, 1,80 Meu irmão Ele duas vezes Já dá o tamanho da cobra Como é que ela tem 5,7 metros 5,7 metros É coisa pra caraca Então, assim Não tem um artigo científico Publicado quanto a isso E todos os artigos científicos Que nós temos antigos Publicados sobre o tamanho Das serpentes Eles estão sobre A contestação Todos nós Não tem um herpetólogo Você não vai ver nenhum herpetólogo Confirmando O que os artigos científicos Antigos Estavam dizendo Sobre o tamanho das serpentes Porque a gente sabe Que as medidas Foram mal feitas Você tinha Por exemplo Colossus Que era uma piton Que existia No zoológico do Bronx Que a medida Que o cara fez Botou ela com 9 metros Mas ele mediu Através Dos vão Da grade Medida completamente Imprecisa E aí Quando o bicho morreu Foi medite a 5 metros Entendeu a parada Então assim A gente não confirma De modo que Eu acredito que Esse animal é realmente Muito grande Existe uma preocupação Muito grande Quanto as pitons Que estão lá nos evergrades Todas elas devem ser eliminadas Devem ser mortas Não é que esse papo de Ah não Tem que exterminar Tem que exterminar Porque elas são uma praga E elas estão destruindo Completamente O meio ambiente Ali naquele local Beleza Então assim Tem até programa Caçadores de pitons E etc O governo não dá dinheiro O problema é que essa galera Que recebe dinheiro no governo Pra caçar É o mesmo que depois Vai lá soltar alguma lá Pra poder continuar Mamando É assim que funciona Geralmente Bom Mas o fato é que Elas devem ser eliminadas Completamente Senão o pior Pode acontecer Que é a extinção De vários animais Da fauna local Agora Grande Ela é Isso a gente não pode negar Mas maior do que a sucuí Eu não acredito mesmo Somente com um artigo científico Publicado Pra eu ler aqui E ver quem é o autor Pra eu poder entrar em contato com ele E confirmar pessoalmente O que foi medido ali Porque eu tenho certeza Que isso aí é só vídeo Que saiu na internet E não tem nada publicado Dessa serpente